E aí galera, estamos aqui de novo e hoje eu trago uma menina que é mais que especial. Essa aqui é a Nina, Nina Estradeira, para quem não conhece ainda, que eu acho que é pouca gente, né? É um pouquinho, né? A Nina, ela tem uma história muito bacana no motociclismo, é uma dessas pessoas que resgatou o motociclismo principalmente para as meninas, né? Eu vejo que tem muitas meninas que te acompanham, seguem você. É verdade. E eu estou aqui o quê? Para contar um pouco da história da Nina. Primeiro se apresenta aí, Nina. Quem é você? Galera, eu sou a Nina Estradeira, tenho 62 anos, comecei no motociclismo já há 26 anos atrás e voltando para a estrada já está com 13, 14 anos pilotando. Show demais. E Nina, me fala aqui, para quem não te conhece ainda, como é que apareceu o motociclismo na sua vida? Bom, vou voltar lá quando era bebê ainda, né? Oi, ai, ai, ai. Uma lenda do motociclismo. Essa aqui é meu afiliado, meu afiliado, gente. Boa, boa. Uma lenda. Duas lendas aqui, ó. Boa, boa. Esse aí eu confio, viu? Esse é um menino do coração. Então, é lá bem longe, lá distante, como se diz, meu pai, né? Era cristão, minha mãe também. E ele tinha uma lambreta, gente, uma lambreta. Que bom, é gostoso ver essa história. É, e eu cresci, assim, sendo carregada, né? Meu irmão mais velho, Nuguidão, eu entre a minha mãe e a barriga, porque sempre grávida. Daquela época era boa, né? Era. E assim eu conheci uma motociclismo muito pequena, né? Mas a oportunidade cresceu depois de alguns anos, né? Já separada, fui para São Paulo e lá eu conheci dinossauro MC. Dinossauro é das antigas eles, né? É, 1900 e bolinha, não vou falar idade, o tempo que eu nem lembro direito se era 1900 e... Oitenta e poucos, noventa. 1990 é alguma coisa. Eu sei que eu tenho 27 anos no meio. E o presidente era um antigo Bahia, que hoje é o Dino, né? O Dino, Dino. Que é uma maravilha de presidente, eu tenho muito orgulho, continua sendo a minha família. Pessoa muita gente boa, né? Sim. E de lá pra cá eu fui seguindo, né? Não tinha moto. Era garupa de uma amiga e depois com o tempo eu conheci também uma lenda, gente, que é o Luciano Zapata, hoje. Ah, o Zapata, né? Na época ele tinha uns 18 anos, tinha uma tenereia e eu era garupa dele. Olha, que bom. Era um filho, né? Que história bacana, né? E assim foi começando a história da Nina. Ah, legal. E quando que você pegou a moto pela primeira vez que você teve a sua primeira moto, Nina? Minha primeira moto, então. Minha primeira moto foi numa história sem feio, com muita dor também. Ah, sim. Foi quando eu perdi o meu filho mais velho, né? E eu já estava morta no fundo do poço. De repente apareceu uma santa web cortada e eu comprei a síndrome do pânico, a anorexia, a depressão e eu tinha medo, mas eu arrisquei, né? E ela me trouxe de volta à vida. E de lá pra cá eu fui superando os medos. Em outras palavras, o motociclismo te resgatou, né? O motociclismo me trouxe de volta à vida. Que bom, que bacana. Numa época que eu já estava no fundo do poço. Eu até arrepio vendo uma história dessa, porque é verdade, cara, é verdade. A gente vê tantas pessoas que passam tantas decepções, mas aí vem um veículo com duas rodas e muda a nossa vida, né, cara? Eu falo que, assim, inclusive tem muitos irmãos, aí não vou citar o nome, né, mas que no meio da minha síndrome do pânico me ajudavam, às vezes, até andar em linha reta, porque eu tinha medo, né? Achava que não era capaz. Mas eu vou falar, quem tem essa irmandade nunca está só. Isso foi o meu maior desafio, meu maior desafio foi de mover a serra do povo branco. O povo branco, e como é que foi? Como é que foi, já que... Qual que foi a sensação? Eu postei uma foto esses dias da povo branco. Eu vi, eu vi, eu vi. Dá uma saudade, né? Nossa, né? Foi em meio a muitas outras viagens que eu já fiz, né, em muitas idades, por exemplo, assim, o Corvo Branco foi a maior superação da minha vida. Eu hoje sei que eu sou motociclista. Bacana, bacana. Isso pra gente é muito bom, cara. Sim. Hoje ela, não tocou tanto a Serra do Vido Rastro, mas o Corvo Branco foi superação mesmo. Eu desci lá embaixo e quando eu consegui chegar, era só lágrimas e é gratidão a Deus, primeiramente, e a ser mandado de motociclista. Inclusive, eu vou citar um nome aqui. Pode citar, tem que citar. Pedro Pantera, Pedro Pantera, ele tem um pesqueiro na BR, ali perto de Jiquitiba, por ali, de Jacare... Jiquitiba? Não é Jiquitiba, é... São Paulo? Entre o fazendeiro, o sentido de São Paulo, ali. Ah, sim. Ele apostou e ele confiou que eu desceria. Que bacana, cara. Ele fez uma homenagem muito grande pra mim, sou grata, a todos os irmãos, mas ele é uma pessoa especial. A gente sempre vai ter aqueles que acreditam na gente, quando até mesmo a gente não acredita, né? Eu não acreditava. Não, é o que eu falo pra todo mundo, às vezes, a gente não sabe a força que a gente tem. É verdade. Apesar do mundo ser grande, nós também somos. Somos muito grandes, temos um sentimento muito... Mas essa imandade é maravilhosa, né, gente? A brilhanta muito a nossa vida, né? São muitas histórias, né? São muitas histórias, né? São minhas, suas e outros irmãos que... É tudo superação. O motociclismo é superação. Verdade. E pra quem não conhece também, a Nina ainda... Você mora em Peruíbe, né? Mora em Peruíbe. E você tem uma... Você ainda recebe o pessoal lá? É bom você falar pra galera que tá vendo isso. E pros irmãos estradeiros que estão na estrada viajando, tem apoio. E pros irmãos das redondezas, lá no cantinho da estradeira, com um precinho razoável, mas pra... Muito bacana, é um bom camarada mesmo, viu, cara? E é um cantinho simples, mas muito confortável. Ah, é? E só de tá com a irmã motociclista que tem uma história, tá num lugar bonito, a história é bacana demais, cara. E eu tinha que vir aqui, cara. E é ponto de apoio. E é ponto de apoio, que é o principal, né? Quando eu tô em casa. É. E há quanto tempo que você usou o seu brasão, Dani, na estradeira? É, é, é. Então, assim, eu fiquei 13 anos com dinossauros, né? 13 anos com dinossauros. Com dinossauros mesmo, estando afastada, devido a situação que tive com um filho particular, eu fiquei afastada lá e com o tempo eu decidi que eu queria ser minha carreira só. E com muito respeito aos irmãos, eu pedi pra sair e fui sempre na estrada sozinha. Mas teve grande apoio, por exemplo, a epidemia da estrada. Epidemia é muito bom. Foi quem me recuperou realmente de volta à estrada, porque eu tava naquela fase da síndrome. E depois os corvos. Ah, os corvos são espessaculares. Eu sou muito grato aos corvos, né? E o Cigano, todos os corvos do litoral sul. Mandar um abraço com o Cigano aí, todos os que grandes corvos, ó. Sim. Os caras moram demais, cara. Muito bem, gente boa. Tem uma história muito boa com eles. É uma história que honra o motosquismo nacional, esses caras são fantásticos. Piloteio, levando o ovinho dos corvos. Meu filho é corvo. Esse é o filho também, é corvo, bacana. E depois disso, eu fiz a minha bandeira, que já tá com seis anos, né? Fez agora seis anos, como menino independente. Tem um monte de afiliados, né? Isso é bom, isso é bom. Esdras, Elaine, Eulália, que é o único ciclista forte. Tá viajando esses dias. Tá viajando. Tá lá pra... Tem muitos. Bacana, isso é reflexo da história que você fez com respeito e muita irmandade. Isso é bacana. E por isso, pessoal, que eu tinha que trazer a Nina aqui. E contar pelo menos um pouquinho da história dela. E eu prometo uma coisa. Eu vou lá em Peruíbe e a gente vai fazer uma história mais completa sobre a Nina. Eu não sou muito boa pra falar junto. Não, ela falou que ela não ia conseguir. Eu fico emocionada porque, assim, é superação. É superação demais, mas é assim mesmo. A motociclismo, ele resgata muito essa superação. Então, queria mandar um abraço especial aí pro meu amigo Emerson de Júlio. Emerson de Júlio. Emerson de Júlio. Obrigada mesmo. Eu quero deixar aqui um abraço a todos vocês. Eu não consigo falar muita coisa. Mas todo mundo já conhece a minha história, veio aí na estrada, né? E quero também deixar aqui a minha gratidão ao povo do Leandores, o mendigo presidente daqui, que é um afilhado do meu coração também. E esse irmão maravilhoso que não tem nada de história, viu, gente? Põe todo mundo no chinelo. Nada a ver, nada a ver. Viu, maravilhoso. Muito obrigada. A gente tá aprendendo muito. Me desculpa, eu não sei falar. Foi espetacular. E a gente vai voltar lá e vai fazer um documentário. Muito obrigada. Obrigado a todos que participam das nossas escritas, da nossa história na estrada. E a todos os apoios. Principalmente aos apoios. Valeu, gente. Tchau. Obrigada. Desculpa alguma coisa.